Quer jogar o Pug Link? Porra, agora tu chama o cara pro Pug, velho? Ué? Eu falei que ia jogar, cara. Eu vou... Porra, moleque arrombado. Caralho, para de chamar o Zul de arrombado. Para de brigar. Agora eu vou no banheiro enquanto o jogo começa aqui, galera. Rapidão. O Vini não entrou, hein? Mas eu vou jogar assim no Vini mesmo. Fazer o quê? Olha no meu olho. E pergunta se eu quero outra. Quer outra? Desculpa aí, irmãozinho. Pergunta de novo. Quer outra? Grita. Aí você tá de brincadeira, senhor. Quer outra? Acesse a CSGOFEST, um dos sites mais conhecidos no mundo de skins CSGO. Tem jogo na roleta, na roda da fortuna e muito mais. Usando o cupom CSGOMANIA, você ganha desconto exclusivo. CSGOFEST, tente sua sorte. Outro vini no midramp. Estou holding vindo jump. Nice one. Nice one. Shoot me that moment. I can't jump. Eu tenho um, um. O neck está aberto, galera. Estão fumando em casa. Eu vou puxar. Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Que gorde, né? E a dedada no mouse. Passei. Batei para a varanda. Fundo, fundo, fundo. Ah, batei para a varanda. Estão bem. Fundo e base é meu. Vamos deparando. Esbocou. Vou cair na esboa para trás dele. Olha, olha. Olha o que o Fallen fez. Olha o que ele fez. Ele pulou base. Abraços. Olha lá, ele pulou base e passou em smoke. Olha, que beleza, hein? Presente, hein? Presente, hein? Presente, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vai morando. É perda. Vamos. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Chama. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Já sabe se vem na Blast. Abraços. Ipi. Hurra. Vai, caralho. Eu não queria estar estampando, a porra. Vai, caralho. Vamos lá. Vamos lá, ó. Mostra o óleo. Nossa, que bom. Vai, caralho. 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 Olha lá depois, Tom. Aqui os coitativos estão lá. Uma roda, sei lá. Olha lá então. Olha lá, ele tá. Vem, mano. Tchau, pessoal. Já vai? Vamos lá mesmo. Aposentados, velhos. Boa. E também todos. Boa demais. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. 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 Ihhh? Não, não, não. Você não apareceu nenhum ainda, pô. Ai, vazou aí, hein? Na moral mesmo, sem FNC, sem Major. Já pensou esse desgramado Me chega lá Começa a ganhar todos os clutch Me chega no outro final de Major E ganha mais um Aí eu paro ali, viu? Aviso já todos os navegantes aí É ali mesmo que já se encerra a carreira, hein? Ali mesmo, viu? É o homem ganhar mais um Major ali Que ali... Eu paro Ali acabou Apesar que o próximo Major aí é no Brasil, né, velho? Aí não tem como, né? Fala isso, mas que o próximo Major no Brasil Não vai parar antes do Major no Brasil, pô Valeu, valeu Bora, né? Olha lá, saiu Agora é Dante 2 Olha lá Então, aí a gente fez o churrasco e ficou Se for deixou ficado, deixa ficar aí E o filho dá lá na frente, aí ficaram também Mas tudo bem, conseguiu x4 Foi ótimo que você não botou base Então, são dois churrascos seguidos Sim O que é churrasco, hein? Aquela do Raça Negra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.